VOLTAMOS! Oi galerinha, tudo bom com você? Seus Sonabinhos! Sonabinhos! Bem vindos a Pokémon Esmeralda Randomizados! Sonabinhos! Então... Entre os episódios, o Daniel, o nosso estagiário aqui... Eu! Ele batalhou com os estrangeiros... Eu acho que você batalhou com os estrangeiros, não? Um pouquinho, não todos. Algum estagiário vai pegar agora. Eu não batalhei dessa rota, não. É, porque a gente não visitou. Mas ele foi batalhando os bichos... As pessoas aqui, a gente escapou. Nesse episódio a gente vai ver essa rota aqui pra esquerda de Passive de Log. Vamos ver. Você não tava na porta da liga? Você não acabou o último episódio na porta da liga? Não, a gente voltou aqui pra Passive de Log, ô demônio. Sabe por quê? Eu não chamei. Como ele tá na água, eu não sei. Mas tipo... A gente vai vir aqui pra Passive de Log, porque antes de ir pra liga... A gente vai fazer umas coisas, meu. A gente vai procurar uns Pokémon diferente. Aí você pergunta... Como que é um Pokémon diferente? Com essa mesma voz, tá? E aí eu te respondo... Se chama Pokémon... Lendário. Mas o que que é um lendário? É tipo um loco, né? O que é um Pokémon lendário? Você tem que falar assim, né? Pokémon lendário vai pegar o Pikachu. O Pikachu. Pokémon lendário é o Pikachu do leste. É isso que é um Pokémon lendário. Que a equipe Rocket ficou 20 anos tentando pegar. Então a gente vai vir aqui e você vai precisar, ó... Pega o papel e a canetinha. Igual a Ana Maria Braga. Pega aí. Eu não tava botando a celular na minha bunda, não. Prova. O meu não tava. Você veio automaticamente e queria colocar a sua bunda na minha bunda. Até parece que você não gosta. É? Oh, eu tava vendo. Vamos... Eu nem sei o caminho. Informações. Vocês viram que a partir do dia... Ai, agora eu não lembro. Depois, ó... Procure e coloca aí. Escreve aí. Que a Twitch vai passar as temporadas de Pokémon por 3 meses. Ah, vi, vi, vi. Você sabe o dia? Eu não lembro. Não. Me mandaram no meu e-mail. Eu tô sentindo que eu tô pegando o caminho errado. Já pegou o caminho errado. Aí vão ser 2 meses. Acho que vai ser de segunda a quinta os episódios. E de sábado e domingo os filmes. Ó, Daniel. Já sabe né, os treinadores aí que eu tô passando aí, ó. Ah, não, não, não. Já sabe né, meu. Tem que treinar pra liga, menininho. Ah, treinar eu treino na alheia. Não com esses treinadores voados aí no XP. Aí depois o Doc vai se informar e vai colocar aí. Ah, vou nada, meu. Ah, mas até sair esse vídeo... Aí. Sabe-se lá quando vai... É velho. Esse vídeo vai sair o quê? Em outubro. Meu, o vídeo que vai sair hoje no canal é antes da gente ir pro Anime Friends, Joguei. Isso faz tipo 2 meses. Pra você ter ideia. Não esquece. Cês viram? Termina o Twitch. Deixa o premio futuro aqui. Daqui a 2 meses o que vai acontecer. Mas como eles vão passar tipo todos os episódios, é capaz que ainda eles estejam passando. É verdade. Pô, o Pokémon tem sei lá 800 episódios. Sei lá quantos episódios tem Pokémon. São umas 9 temporadas. Nuzga! É engraçado assistir anime com o Twitch, porque o chat fica engraçado. Fica tipo chat de Twitch, só que reagindo ao anime. Ah, irmãozinho do Cotonete. Foi engraçado que eles passaram no Guiô no ano passado, certo? Que Pokémon é esse? Aí aparecia a Dark Magician Girl. Aí todo mundo... Ah, Dark Magician Girl! Chat intenso. Eita, cês viram no nosso time que a gente tem 2 Pokémon diferentes ali, né? Um Rodor, que é uma baleia feminina. Que faz porque tem muito sentido o nome. Pera aí que eu já vou mostrar os Poké... Olha o Bulli! Já vou mostrar os nossos... O Bulli tem que ser feito! Nossos novos membros da equipe. A gente vai pra liga com eles. Fiquei sem... Ah, esse mata aí, seu Blue. Ele desmaiou. Upsi! Upsi! Quer ver, ó? Quer ver que cê errou o caminho. Certeza, certeza. Ó, a gente tem o Rodolfo. Você vai... Destraída. Você vai querer... Você vai querer pegar um... Um Wailord. Por quê? E um Helicanto. Por quê? Chamado Brox. Por quê? Ele perguntou pra você, ó. Por quê? É igual Juan Manuel. Ué! 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 Cadê a... Ah, não queria lutar com você, pô. Eu ia falar agora que ia escapar de você. Você não tem escapatória. Ah, já errei o caminho, pô. Hoje a gente só para de gravar quando fica... Eita pleura! Pior que ele tá no nível certo. Ele evoluiu em 32. Eita pleura! Ó o Pokémon preferido do joguinho. É um sapão, velho. Falou nisso, tem o sapão do Let's Go, Pikachu Let's Go. Ele fica pulando quando corre. É muito bizarro. E ficou todo mundo tipo... Nossa! Que que é essa animação do Venossaur correndo? X-Suiz. Mas é. Fazer o quê? É um sapão, né? Mano, eu não sei pra onde estou indo. Eu não sei, meu. Eu acho que você ainda não errou. Eu ainda tenho chance de acertar. Eu não sei. Eu não lembro qual caminho pra cá, meu. Será que... Você errou, sim. Vou morrer aqui. Então aí você vai ter que tentar os caminhos, né? Porque a gente errou aqui. Eu já tenho que voar de volta pra Passive de Log. Aqui você chega em Slate Port. Ó só. Bum, 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 bum. Então vamos voltar pra Passive de Log e tentar o caminho. Eita! Tudo isso, pô? Não foi tudo isso, não. Ah, vocês viram que também... Eu não vi não, sou cego. Que tem um novo Pokémon, né? Que vai ser revelado lá no Pokémon Go, né? Eu acho que é pra baixo. Let's Go. Ah... É, tipo... Pokémon Go pra Switch. Let's Go é... Eles falam que, como não passou a nova temporada, ele provavelmente deve entrar na Dex de Ultrasérie Ultraman. Oi. Aí o... O pessoal tava falando que... Eu tenho uns rumores que ele pode ter a ver com o Mewtwo. Aí... Isso ficou mais forte porque o próximo filme é do Mewtwo. Aí falam que pode ser que ele apareça nesse filme. É o Mewtree! Oba! Ele tem seis Pokémon. Esse é todo uns bicho inútil, assim. Ele pode ter alguma ligação. Aí faria sentido ser o filme do Mewtwo, porque aí apareceria... Não, mas até aí... Eita, cara, tem Mewtwo aqui. Até aí o Genesect apareceu no... Mewtwo apareceu no filme do Genesect, tá bom? Porque ele tem pouquinho a ver porque ele também foi modificado geneticamente. Geneticamente não, né? Ele foi modificado. Mas... Aí tamo falando. Talvez tenha a ver com o Genesect ou alguma coisa assim, né? Mas é. Porque também tem que ser um Pokémon que faça sentido e que você possa ter no Let's Go e no... Né? Porque tipo... Isso se não for da oitava geração, né? Acho que não vai ser. Acho que vai ser sim, viu? É a Lola Mewtwo! É porque tipo... Acho que nunca o Pokémon tinha um Pokémon ser lançado... Mas revelado sim. Não, revelado, mas ser lançado... Por que não? É, mas por que não? E... Se dá outra nova geração que ainda nem sai, saiu. A Maguiarna foi quase isso. Ela foi revelada tipo muito antes assim. Não era pra ter deixado uma mana aqui. Ah, sei lá. One Man Hill! One Man Hill! Vai, Sra. Rocha! Vai, Sra. Rocha! Vai, Sra. Rocha! Mewtwo! Lé, Fala! Se for Mewtwo, eu vou achar zoado. Enrola! Vai ser uma cópia do Mewtwo, velho. Vai ser uma cópia da cópia da cópia. É que lá! Eu posso pegar o seu trabalho pra fazer, o meu... Só não faz igual. Wow! É tipo os personagens que fariam da mesma coisa. É verdade. É, o... O Cron é... O Cron é o... É o meu tri. O Cron é... É... Cópia do... O Roy? E o Roy foi cópia do Marth. E o Cron é a cópia da Lucina. Não, a Lucina é a cópia do Cron. Metade dela. É verdade. De acordo com a... O DNA. De acordo com a genética? De acordo com a biologia. VINOSAUR! Você, você aí... Você tá vendo o campeonato de gota? Você aí... Dois anos depois... Dois meses depois... Você... Daqui a dois meses que já vai ter acabado o campeonato. Você tá assistindo? É, mas a final foi da hora, né? Eita, você viu no Saur de nível 26. Só um aqui foi campeão. Foi campeão... Foi o coreano. Não, não tem coreano nesse jogo. Então... Esse jogo o coreano não gosta porque é muito fácil pra coreano. Aí qualquer um pode vencer. Porque se não tiver coreano... Olha o chinês. Foi o time chinês. O time chinês ali. Então vai ser um time chinês. Se tem time chinês vai ser um time chinês. Porque a nota é assim... Um ano ganha time do ocidente, um ano ganha time do oriente. Um ano ganha time do ocidente, um ano ganha time do oriente. Um ano ganha time do ocidente, um ano ganha time do oriente. Esse ano é... Então é ano dos chineses. Isso é iluminar time. Os caras vão ganhar sabe quanto? Quanto? 10 milhão de dólar. Opa! Dá pra comprar um videogame. Dá pra comprar muito, Deus. Dá pra comprar um skate várias malas. E eu posso comprar uma balinha pra mim. Vai comprar tanta bala que a gente vai ficar cheio de bala. A gente vai se transformar no Homem Bala, meu. A gente já passou 10 minutos de bala. Oh! Oh! Josival! Josival! Onde ele está? Cadê o Josival? Não chegou ainda, pô? Que fome! Ele chegou atrasado, meu. Vai pro RH. Que fome! Apesar dele ser o RH. Cheguei. Vamos lá, Josival. Eu cheguei. Eu sou o Josival. Eu sou o irmão de Josival. Isso aí é o Josival fumante, isso sim. Eu sou o irmão dele. Qual é o seu nome? E eu também gosto de... De peixe. Qual é o seu nome, Josival? Irmão do Josival? Meu nome é Rogério. Josival Tchou. Meu nome é Creighton. Ae! Derrotamos o cara de 6. Cheguei atrasado. Pô, irmão. Você não é meu irmão não. Eu nem estou ouvindo a boca do Daniel mexendo. Está vendo, Daniel? Todos esses treinadores aqui, ó. Só sei. Está vendo todos esses treinadores aqui, ó, Daniel? Opa! Proteína! Vamos ficar boladão agora. Boladão. Proteína. Senhora Roche! Não tem qualquer efeito. Bom, vamos continuar, né? Agora que ele é acertado. Está vendo todos esses treinadores, Daniel? Não. Alguém vai ter que lutar com eles depois. Eu já ia ter lutado, na verdade. Eu quero ir direto ao ponto. Direto ao ponto aqui, meu. Ele é louco. Eita! 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 Ah, um episódio procurando só um. 10 Clopps nível 6. Hum. Fala que assim eu vou me indo. Mimim. Ha! Mimim. Ah, nem se eu já estou indo. Para baixo. Estou preso. Para baixo. Eu acho que encontrei. Não encontrei, não. Eu não lembro. Eu nem lembro dessas ruas. Eu nem lembro o caminho, pô. Me dá uma chance, meu. Nossa. Eu não sei onde eu estou no mundo. Dá pra passar no meio ali, ó. Desafiado. Quero que eu olhe aqui no... VG. FLEF! Ampere! Quanto tempo! Faz tempo, hein, meu. É... Você já... Você está encolada. Passivo de log. Não tem passivo de log. Alguém vai levar uma tapinha na cara. Alguém vai levar uma tapinha na cara. Alguém quer um morrinho. Alguém vai levar uma tapinha na cara. Alguém vai levar uma tapinha na cara. Está querendo ser abusado. Daniel estava procurando no site de Rabiribe. Ele vai levar uma tapinha na cara. Vai sair com o nariz sangrando. Hum. Nossa. Está escurinho, né, meu? Vamos abrir aqui a jornalinha. Eu quero luz. Sabe como falar passivo de dog em japonês? Como? Kinagi. É a cidade de Kinagi. Kinagi? O que é Kinagi? Não sei o nome. Parece o nome de comida. É o nome de Kinagi. Kinagi. Viver uma porção de... Kinagi? Parece comida mesmo. Que pode ser árvore. Ah, deve ser árvore. Porque tem as torres de madeira. Mary... BEEE... BEEE... Socorro! Eu acho o Mary... Tão bonitinho. Tão me obrigando a gravar. Socorro! Não estou brigando nada. Você que veio sozinho pra cá, amigo. Tão brigando nada, meu. Tão brigando nada, meu. Olha aí que rota que você está. Pera aí que eu estou no meio da luta aqui, tio. Pera aí que eu estou no meio da luta aqui, tio. Ah, não dá não certo isso. É um 3-4. Deve ser. A esquerda de passivo de log, meu. Vai, 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 vai. Não dá dano certo. É mais fácil achar o vídeo do YouTube, Daniel. Eu acho que você pode. Meu Deus, meu. Dogen... É muito ruim no direcinho. Opa. Eu, né? Eu, né? Eu acertaria fácil. Eu, né? Falou que a gente fala pra ir pra direita, vai pra esquerda. Pode estrelar. Onde você está? Eu estou... Por aí. Sei lá onde eu estou, pô. Deixa eu ver no mapa. Foi em mapa. É. 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 Então vamos. É meio pra baixo, viu? Vamos. Cadê? Deixa eu ver o mapa. Deixa eu ver o mapa mesmo. Esse é só dessa rua. Tá errado. Qualquer coisa. Você tem certeza, meu? Não. Hum. Deixa eu recuperar o bicho rapidão. Recuperar os Pokémon. Ok. Aqui, ó. Essa é o mapa do original ainda. Olha que bonito. Tem que chegar nessa área aqui. Suave. Deixa aí, deixa aí. É que tem a... Essa é a parte final da rota. Tá vendo? Deixa aí, meu. Deixa aí. Mas tem que ir por baixo. Vai por baixo que você... Que é louco. Tem que ir por baixo que é sucesso. Deixa aí, meu. Não vou deixar não. E você vai precisar... O pessoal que tá assistindo. O pessoal que tá assistindo. O que? Você vai precisar de dig e de dive. Tá bom. Tem um belosson na água. Não sei por quê. problema que tem. Anos... Ta... Deixa eu passar um repelente aqui, né. Pra... Contra os mosquitos. Tem aqui, né. Aqui. Pega dengue chikungunya é ruim, né. Então, deixa eu passar os Maxi Repelg. Pa baixo. Toi, pa baixo. Ó, ó. Parece ser o caminho certo isso aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá nessa parte da rota ali. Deixa eu ver. Deixa eu ver, vou acompanhando aqui, eu não quero lutar com vocês Vem com você, sua velha Deixa eu ver, deixa eu ver Tô achando que eu tô... Tô achando que eu errei Tô achando que eu errei Vai pra baixo Vai pra baixo, graça Aí, 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 aê, chegou Chegou, falei que era assim 134, aí você chegou aqui, né o jovenzinho que tá assistindo Aí, olha, que lugar é esse? Que lugar é esse? Onde você vai usar o dive, é o Brock que tá usando o dive Ó o Brock Ixi Ixi Fundo do mar Ixi Eu sempre achei essas linhas no fundo do mar, tá vendo? É porque é o fundo do mar infinito. Porque é o abismo. E aí vocês vai chegar... Que que é isso? Jesus deu um pau no jogo. Ai meu Deus. Que é do demônio. Traz a cruz aí. Queima Jesus. Que que tem que fazer? Desdivar, né? Isso, pra você que não sabe, tá escrito em braille. Ai meu Deus, onde eu estou? Jesus! Tem tipo, o alfabeto inteiro de braille na ordem. Jesus, onde eu estou? E aí? O que você tem que fazer? Jig! 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 Rodolfo na frente. Fala com isso. Vai saber quem ele tá xingando. Por que eles colocaram um homem nesse meio ali? Porque o outro é um arcade normal. Porque ele é um poção muito antigo. Cês sabem por quê? Ai meu Deus. Por que a baleia... Ah, a baleia vai ser... Porque tá escrito ali, ó. Por quê? Porque a baleia... Baleia é um pokémon pré-histórico. Então... A baleia é um animal pré-histórico. Ahn... Vocês viram que tremeu três vezes no final? Hum... Hum... Não. É... A baleia é a baleia. A baleia é a baleia. Tá falando que parece que uma porta abriu algum lugar muito longe. Ok. Então... Não é qualquer coisa que tá escrito aqui, tá? Tem uma frase escrita aqui que eu não lembro o que que é. Se eu encontrar, eu tiver com um saco, eu procuro e coloco aí no vídeo agora. Mas tá escrito alguma coisa em braga, né? Não é só qualquer letra espalhada. Então todas essas coisas tá escrito alguma coisa. Ó, a primeira entrada tá escrito... A do lado de fora tá escrito, vá pra cima. O que a gente passou agora? Não, de dive. Essa aqui? Não. Essa daí tá escrito... O repelente passou, efeito. Essa daí tá escrito, cave aqui. Tá, cave aqui. E essa aqui? Esse daí tá escrito... É... Primeiro vem Relicante. O último vem Wailord. Ixi... Eu acho que tá o contrário, mas tudo bem. Mas tá. Eu não preciso mais colocar no vídeo. Sorte minha. E aí tem uma puta história nas outras pedras. Sobre tipo, nessa caverna nós vivemos... Mas nós devemos todos ao Pokémon. Mas nós selamos os Pokémon. Nós tínhamos medo deles. Aqueles com coragem. Aqueles com esperança. Aqueles com coragem. Abram a porta. Um Pokémon eterno aguarda. Isso é tipo... É a lenda dos... Quase falei de quem que é. São as lendas dos Pokémon que a gente tá procurando. Que são... LENDÁRIOS! Que... Quando a gente encontrar os três eu falo pra vocês o que que é essa história. É interessante na verdade essa história. Hum... Daí mentira é nada. Não acreditou no Jogi. Quem acreditou no Jogi? Então... Que três lugares são esses que a gente... Que a gente abriu? Hein? Não sei. Primeiro... Não sei. Sei que tá na hora de acabar o episódio. Vamos pra cá. Mas deixa eu explicar. Calma aí. Deixa eu explicar pros nossos queridos... Soldabinhos. Você! Agora meu jovenzinho. Você vai querer comprar muita pokebola. Tá bom? Você já sabe né? Porque tem Pokémon... LENDÁRIO! Em frente. Tá. O primeiro vai tá no deserto. A gente vai pro deserto meu. Você pode fazer em qualquer ordem. É só o que me lembrei primeiro. Primeiro... Eu lembrei primeiro do... Primeiro... Eu tô... Primeiro... Quem que é esse bicho aí? Jard... 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 É o Regis. Não queria. Deixa eu ver se eu não queria ter um ataque elétrico. Aê! Não queria. Eu acho que eu vou levar... Não. Não queria você. Eu queria alguém que paralisasse, mas... Hum... Não sei. Usa um Rei Rei. Meu Pai? É o meu... Eu lembrei porque eu dei o nome dele de meu Pai. Porque ele parece o meu... Pai. Parece o meu Pai. Entendeu? Entendeu? Você achava o que? Você achava que ele parecia alguma outra coisa? Deixa eu ver se eu tenho bola... É, então no próximo episódio... Entre os episódios eu vou comprar umas Pokébola. E a gente vai lá juntinhos, tá bom? De mãozinhas dadas, tá bom? Tchau, gente! Até a próxima. Desejo a sorte para nós. Tchau, tchau.